Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, eu posso dizer que é uma empresa, dentro das empresas, é uma empresa visionária, antigamente eu fazia parte de uma outra, que se chamava de Vicious Game, eu era manager, tinha um masculino lá, e foi lá realmente que eu tive contato com a PEN, eu conheci primeiramente o time do MIT, que já era da PEN, e através dele eu conheci o do NAS, que é diretor geral, aí ele tomou meio que conhecimento do meu trabalho, eu tenho contato comigo, e a gente começou a conversar, eu fui interessado no trabalho que eu desempenhava como manager dentro da Vicious Game. Aí nisso a gente começou a trabalhar, a Vicious Game, a Vicious Game faliu, que era o mais editado. Tudo bem, né? Depois do fim da Vicious, eu acabei indo para a PEN, e comecei o trabalho lá, e depois disso a gente conversou bastante, deu início online com o MNGO, o MNGO, que foi também mais uma vez algo inédito no cenário da Vicious Game, que não existia até hoje, pelo menos a PEN, foi a primeira a criar uma estrutura competitiva, eu acho que pelo menos uma estruturação mais profunda do cenário feminino, que a gente deu início, a gente procurou umas meninas que estivessem interessadas em aprender e jogar junto, para montar uma equipe que realmente fosse para frente. Show! E essa questão das gurias jogando, como é que é, como é que é vindo sendo esse campeonato? Como é que tu começou a jogar? O que que tu jogava com o League of Legends? Começou com ele? Não, eu não comecei com o League of Legends, na verdade eu sempre gostei muito de MNGO, eu joguei alguns, eu joguei o WoW, eu joguei Ragnarok e tudo mais, mas nunca tinha jogado nenhum MOBA, o League of Legends realmente foi meu primeiro MOBA, e eu joguei, na verdade, por causa de um amigo meu, do Ragnarok, que me apresentou, e eu fui jogar. Aí eu joguei e comecei a gostar, eu jogava muito, e sim, completamente, eu jogo praticamente desde beta, só que demorou muito tempo até, eu realmente queria aprender a jogar, eu jogava assim, ah, cheguei na faculdade, ah, vou brincar um pouco, eu jogava, eu não sei porque eu tenho MUITO jogo NOVA-MAL, não tenho nenhum, muitas partidas jogueadas, quase não participei da SES1, nem é uma SES1, então, foi assim, eu demorei bastante tempo, acho que a maioria das gurias chega a ser assim, começa a jogar por causa da indicação de algum amigo, e não chega a se aprofundar por causa disso. A questão é se tornar bem, profissionalizar, às vezes até mesmo por consequências, assim, tipo, uma única visão, né? Exato. Isso é bom, porque eu acho que acaba trazendo, assim, um pouco de descontração aquilo que se faz, não que eu venho de uma maneira muito cansativa, né? Porque eu imagino que você era mais topado. Sim. Você me pode ter um clipe clipe agora. E pra ti, como que tu vê essa questão? Como que tu começou a jogar, trouxe isso e acabou descobrindo, ou talvez aplicou as debilidades que tu já tinha para esse método de liderança? O que é pra ti ser um campeão? O que é ser pra ti um líder, no caso de uma equipe dessas, e criar com essa responsabilidade, que tu sente isso? É, primeiro, pro League of Legends em si, eu sempre tive essa vontade de crescer dentro do game, assim, de ter uma visão maior, que você já via lá fora, o pessoal tendo uma visão de crescimento, então eu tentei, dentro do League of Legends, fazer isso. Então, com essa parte da estruturação do time, eu procurei pessoas que queriam também, que estavam interessados no League of Legends, e pra mim é sempre começando com as pessoas, ver qual o interesse delas são cinco membros do time, então as pessoas divergem opiniões, então é sempre tentar conciliar as melhores opiniões, pra criar um clima de amizade, um clima de companheirismo, e de um foco, né, que todo mundo quer chegar no topo e no reconhecimento, assim... Um colega, um amigo e um pai. É, exatamente, tem que ir em todos os pontos, dentro do jogo e fora do jogo, eu tenho que estar presente, e a gente tem que também ser meio que, entre astas, assim, um exemplo e uma ponte de comunicação entre o exterior, com a exceção de patrocín, às vezes, conversar com a diretoria... É quando o começo do time, quando a gente tava mais começando, que era o caso do Cami, eu mesmo dava algumas chamadas, ele falava comigo, o espiritual dele, assim, mais que escrito mesmo, e eu ia passando pro time, mas... Ele escrevia pra ti, passar pras pessoas? É, mas aí depois, depois de um tempo... Escrevia pra todo mundo. É. Escrevia pra todo mundo, mas depois de um tempo... E tu gostaria de te apresentar? Cami, a lenda? Pode ser. Eu sou o Cami, AP Carry da PEN. Eu vamo lá há 2,5 anos, e é isso aí. Eu entrei na PEN junto com o Meet, a gente era de um outro time, XP Games, e aí a PEN chamou a gente. Foi excelente, eles investiram na gente, eles dão todo a conta, e é ótimo. Show de bola. E me foi passada e me falou, você inclusive, que não é nada mais ou menos que o maior elo do Brasil. É, tipo, elo... Só no Kivo, é, no Brasil só. Só no Kivo, no Brasil. E o que que representa, eu acho, pra ti, na visão tua individual, como jogador, como pessoa, como tu vê isso, como ele dá, que é o TN dentro do lado do meio, e até que ele serve quando você percebe. Aposto que tem as pessoas que estão vendo, e é até mais uma surpresa de ouvir falar. É. Mas, assim, dentro do grupo, como é que você saiu dentro do meio e tal? Não, a gente, no time, elo é o de menos, gente. É tudo igual e... Qual é o mundo? Cheio de bola. E aí, ele rola, às vezes, a caça, assim... A bola. E quando o time é adversário, eu te vejo, fazendo assim... Ih, filho, dá aquele regiquit. Não, regiquit não, porque, bom, tem que... Não dá pra sair, né? Tem que jogar até o fim. Ah, dá aquele banho. É. Aí, eu tinha pensado com isso. Então, o pessoal fala, tipo, ah, eu me der. Chega a sair. Bate aquele medo da banho. E a tua preparação, cara? Como é que é? Antes dos jogos? Não, a gente tenta... A gente sempre chega mais cedo antes dos jogos. Tenta ficar conversando, discutindo táticas e tal. Se possível, a gente joga... A gente fica jogando um contra o outro, assim. X1 pra crescer. É isso aí, como faz. Certo. E, individualmente, pelo que eu vi, eu tô te preparando. Eu gosto de pegar bastante... Tu tem uma experiência com outros jogos. Eu... Tu joga em vídeo, o outro é isso. Eu fico estudando, às vezes, assuntos até mesmo variados. Então, não necessariamente tu tá dentro do jogo, mas, eventualmente, tu tá te preparando. Como é que, às vezes, pega paciência, pega um jogo mais de lógica, raciocínio... Por que isso? De onde isso veio? Olha, o LoL, eu acho que não é um jogo que tem um nível muito alto de skill individual. Eu acho que o importante é a estratégia e jogar com o time. E, jogar com o time, a gente tenta LoL quando tem que online. A gente tá sempre jogando. Mas, individual, assim, eu não vejo por que ficar jogando sozinho. Eu acho que não é muito importante. Mas, isso, dado que tu é o seu aluno. Tu é. Obrigado. E pra ti, Caminho? Questão, assim, preparação. Ainda também nesse assunto. Mas, agora, pra quem estiver começando, por exemplo. Quem tiver interesse conhecendo o vídeo do Lilian Flejas, além, é claro, de dar uma olhada no canal, já tem material a respeito, pra quem não conhece. É um jogo de MOBA. Eu ainda vou trazer bastante coisa a respeito desse controle desse jogo, é claro. Mas, pra quem tiver interesse hoje, pra começar, tem esse servidor novo no Brasil. É melhor escolher ele pela gestão da nacionalidade do Bing. As pessoas, talvez, começando internacional. Ou ainda, procura algum outro jogo. Que site que tu recomenda? Esse tipo de coisa. Dicas que tu queres. Olha, o que vai começar agora? Começa no servidor brasileiro. Porque o Bing é menor. E o Bing, esse jogo, faz uma diferença absurda. Tanto que, a gente jogava no servidor norte-americano, e dava pra perceber que a gente nunca ficava no mesmo nível deles. Porque tinha uma vantagem do Bing. O que tá começando? O LOW é um jogo bem complexo. Tem vários champions, vários skills. Cada champion tem uma função. Então, tem que dar uma pesquisada antes, porque senão vai chegar na hora, não vai saber o que vai estar acontecendo. Então, pesquisar antes de jogar. E jogar pra se divertir, porque é um jogo bem divertido. Não levar muito a sério. Tem gente que xinga. Não xinga. Respeita o time, respeita os oponentes. O LOW pra se divertir mesmo. Porque é o objetivo do jogo. Você vai jogando ranked, vai pegando experiência, vai ganhando pontos, e o time, o capitão de um time, vai te ver lá na tabela e vai te chamar pra algum time. Então, jogando, você vai entrar em um time sim. Deixa eu ver o alto. Não deu. Não deu. Acho que não deu. Ele também tinha um papelzinho. O sim... O sim ia pegar essa prada aqui. Como que o sim acaba com a prada inteira. Sim. E vai ter a mesma cara. Você pode me ajudar também. Pega a câmera. Calma, vou entrar. Esse é um pote experiente. O Tio, pra mim, ficou ótimo. Ficou ótimo. Será que você falou que tá ótimo? Será que dá pra cortar antes da gente? Tá bem focado isso. Não tá bem focado. O Kami, ele parece embaçado, mas é Kami, né? Porque Kami é dele. Todo mundo... Não. Porque o nick dele, na verdade, é Kami Cat. Só que como não pode botar um Kami Cat na camisa, por exemplo, a gente coloca só Kami. Porque os nicks ficarem menores na camisa. Entendeu? Eu sempre... Eu também. Eu não sei. Tipo, eu me toquei faz muito tempo. Você vê que eu não estou desligado. Perguntei a mesma coisa. Ele faz pouco tempo. Então, quando você já se ligou que Kami é teu? É Kami, tipo, Kami Samara? Ele já. Isso é por causa disso. É, tipo, mesmo. De outro jogo que a gente jogava, todos os meus amigos... Eles ficavam chamando os outros de Cat. É Cat. Eu pensei que fosse algo do tipo Kami Cat. Não, não. Tipo, tipo Kit Kat. É. É. Eu sou a pior pessoa pra inventar o nome. Canzion. A minha mãe também. A minha mãe também. A minha mãe também. A piada que eu... Então... Batando o barro. Tá, vamos acertar essa questão da Razer, só vai fechando. A última coisa que eu tinha dito é a questão do cruzamento, então. Aí eu caí de paraquedas. Boa. Ele é pet também, né? Eu gostei da piada. Tá, então. Tá. E nessa questão ainda do entrasamento é bem forte, né? Eu já noto dia pra carregar a carreira da manhã no corredor, gritaria, barulho de noite, diversão. E é muito bom. Realmente tem esse entrasamento. E não é só vocês. Porque isso tá ali dentro da game da Playhouse na hora que vocês estão treinando com os computadores que a X5 passou. Lá em cima da noite com o pessoal da Razer que aparece aqui pelo hotel. Então as próprias integrantes e tudo mais estão aqui, estão interagindo junto. Isso é muito legal. E eu que também vim de fora, porque vocês não fazem nem ideia, estou aqui. Mas eu brindando e transmitindo com vocês. Como é que essa coisa assim da influência eterna e como hoje também no meio desses colaboradores ter essa força e o crescimento que vocês tiveram com o time e com a importância que tem de ser o único time da Reza no Brasil. Tudo isso, BGRS, essa pressão. É o início da profissionalização que você tem no começo. É aquele início que você vê que tem empresas que estão acreditando, não só em game, mas em outras empresas que acreditam não só no trabalho deles, mas no nosso trabalho de jogador, de levar a sério, de às vezes deixar de fazer uma coisa ou outra no sentido da diversão e mais no sentido da seriedade pra levar o jogo em si como algo sério. Que é o que a gente busca e a intenção de ser jogador de uma equipe de jogo competitivo como é League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, entre outros, que tem dentro da BenQ. Eu realmente acho muito interessante isso das empresas, por exemplo, a Razer mesmo, apostar nisso que é um mercado relativamente fraco, não, mas novo nesse sentido. Por exemplo, a profissionalização, sim, existe em outros jogos, mas em League of Legends o servidor brasileiro é extremamente novo, entendeu? Então é uma aposta, uma aposta relativamente alta. Isso eu acredito que você já falou tanto trabalho dos meninos, por exemplo, que já estão aí há um tempo, da BenQ em geral, como administração. Tem excelentes administradores que estão sempre correndo atrás do melhor dos jogadores e para a empresa no geral, entendeu? A gente tende a fazer um trabalho especializado para isso, focando mesmo a profissionalização, fazer um trabalho interessante aí para a comunidade. Tanto isso de League of Legends, tanto dos outros jogos que a Ben está engajada, tem que fazer um processo, com Dota, com Street Fighter, e basicamente é isso. Eu acredito que é muito interessante. Por exemplo, conhecer o pessoal da Razer, etc. É sério, acho que pelo menos na minha parte teria, assim, um, sabe? Aquele medo, assim, você pensa, nossa, cara, você vai ficar na dele, vai olhar de longe. Não, o Ale, por exemplo, é super gente fina, são todos lá do lado, pediu para eu ensinar como é que jogar o League of Legends. Eu dei um estoque, te falei para eu jogar o tutorial, foi bem legal. Que massa! E depois eu ainda vou querer jogar com vocês também. Eu penso que eu estou no lado assim, mas eu quero ver ainda. E, bom, para finalizar, como é que é com todos esses nomes, com tudo isso, está indo agora para a DGS. E o pessoal que já acompanha, o que conhecer, o que quer conhecer mais, onde é que podem encontrar vocês, eu, a gente lá, só para repassar e reformular isso e as expectativas também podem ser. É, a gente vai estar participando do evento de League of Legends na quinta, no sábado e no domingo, mas a gente pode ser comandado qualquer dia lá na estande da Raze, assim como acho que você também vai ficar lá dentro. Então, se você quiser procurar a gente, vai dar uma camisa do bem, chega na estande da Raze, dá uma procurada, dá uma olhadinha, vai dar tudo tudo lá. E a gente está indo com as melhores expectativas, estamos indo seguro e estamos indo com a força total para esse plano. Eu acredito que esse evento vai ser um grande evento, acho que um dos mais esperados do ano para os gamers, no geral. Então, vocês podem contar que vocês vão encontrar a Pain lá e toda a galera. E a gente está, nossa, a gente está numa expectativa, a galera está começando já a ficar com aquela animação já de ir para ver como é que vai ser. Então, vocês podem chegar, se ver a galera, se ver a galera da Pain por lá, pode chegar, pode se apresentar, falar e aí tudo bem? Ótimo, tranquilo. Todo mundo vai ser muito receptivo nesse quesito. E a Pain e a Raze estão programando algumas surpresas. Então, apareça lá no estande, pode chegar lá e colar e é isso aí, galera. Show! Últimas palavras do Caminho? Ép! Então é isso, Furizada. Como sempre, eu agradeço vocês por terem assistido. Fiquem ligados aí para o restante da cobertura, ainda tem bastante coisa aí pela frente. Além, é claro, da própria cobertura do evento, o índice. Eu vou ficando por aqui e até lá, como sempre, desejo a todos. É claro, um bom jogo!